Eu faço parte de um grupo de famílias que fomos atingidos por uma verdadeira chuva de venenos. Não fomos vítimas da pulverização aérea de agrotóxicos que eram para ser colocadas nas laboras vizinhas de arroz convencional. Durante anos, recebimos essa chuva de venenos. Várias comunidades e vários assentamentos da reforma agraria foram vítimas de essa guerra química silenciosa. Não tentamos produzir alimentos saudáveis, mas estamos sendo ameaçados. Nossos territórios estão em constante amenaza pelo crescimento do agronegócio, pelo aumento indiscriminado do uso de agrotóxicos. Para ter uma ideia, nos últimos quatro anos foram aprobados mais de 2 mil agrotóxicos para ser comercializados e pulverizados nos territórios brasileiros. Os povos do Brasil estamos em contra do acordo União Europeia-Mercosul porque esses acordos foram realizados às costas das sociedades. Nós não fomos quem definimos os critérios, nós não fomos quem não fomos perguntados e achamos que esses acordos, sobre todo os que estão vinculados à questão do comercio, são altamente injustos e aprofundam muito mais a situação de desigualdade entre norte e sul. Precisamos de políticas e acordos que pensam no futuro, precisamos de acordos que convíden os povos para escolher o que eles querem, qual tipo de desenvolvimento eles precisam, que sejam socialmente e ambientalmente sustentáveis, que tenham justiça social e ambiental e que respeitem os direitos humanos e da natureza, que são fundamentais para a vida no planeta. Obrigado. 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 Obrigado.